E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje falaremos como seria os aliens de Ben 10 Rise of the Omni Hero se eles fossem os 10 aliens originais do clássico. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Existem vários jeitos de contar uma história e é isso que as tornam tão interessantes. Ben Tennyson, um garoto de 10 anos, em suas férias de verão, numa viagem com seu avô Max e sua prima Gwen, em uma das suas primeiras noites, ele decidiu dar um passeio na floresta e lá ele viu uma estrela cadente caindo. Porém, essa estrela, na verdade, era uma cápsula que escondia o Omnitrix, um relógio que dá a capacidade de seu usuário te virar outras formas de vida alienígena. Ben, quando chegou perto, acabou que o Omnitrix grudou em seu pulso. Então Ben decidiu testá-lo, e após isso, sem saber, Ben vira um elementoide, uma forma de vida baseada nos 4 elementos. Mais tarde, Ben dominaria essa forma de elementar. Ben fica desesperado ao achar que virou um monstro, mas ele percebe que seu corpo não está doendo. Então, ele acaba sem querer, criando um incêndio. O Omnitrix e sua prima Gwen percebem e vão até onde ele está, se deparando com um monstro. Mas depois, eles perceberiam que era Ben. E o Omnitrix pergunta, Se você causou, você não consegue apagar? É aí que Ben descobre que elementar tem poderes de água e apaga o incêndio. Ben explica tudo. E o Omnitrix fala que ia dar um passeio, pois ouviu sons esquisitos. Ben decide testar novamente o relógio pra ver o que tem. E ele vira uma forma de alien animalesco, com funções de vários animais. O nome da espécie desse alien é Mixter, do planeta Metalflores. E que Ben logo em seguida nomearia de Quimera. Sua prima acharia estranho e ia falar, você virou um rinoceronte alienígena? Mas Ben soaria com ela e sairia voando por aí, até que encontre uns drones que ele destruiria com suas habilidades e garras afiadas. Após isso, depois de um tempinho, Ben e sua família ficaram sabendo a notícia de que um robô gigante estava atacando um local perto. Ben então decide novamente testar o relógio. Ele vira um ser de massa viva, chamado posteriormente de Arial. Ben confronta o robô com um Arial. E ao ser atingido por um raio laser, seu corpo acaba virando vidro. E assim, o laser é refletido. Vomax fala, parabéns Ben, quer dizer, herói de areia. E assim a vida continua. No dia seguinte, quando acordam, Gwen e Vomax se deparam com Ben numa forma de um alien pequeno, cabeçudo e vermelho. Esse alien se nomeou de Narigudo. Ben falou que ele tinha super velocidade e usou ele pra sacanear uns moleques que faziam bullying com ele. Ben então começa aquele dia afirmando que aquele seria o melhor verão da vida dele. Bom, vamos lá. Caso você não conheça o Ben 10 Rise of the Omni Hero ou o Somni Hero Man, eu já fiz um vídeo apresentando a HQ aqui no meu canal. E principalmente eu fiz um vídeo completo explicando tudo sobre esses aliens como poderes, fraquezas, planetas, predadores, etc. Se você não viu, clica aí no card. Só que vamos estabelecer algo aqui, galera. Eu já fiz um vídeo sobre como seria a usagem de força alienígena no clássico. Mas naquele caso foi fácil por causa que a usagem de força alienígena são feitas para serem substitutos dos usagens do clássico. Já no caso de Omni Hero é bem diferente. Tipo, um ou outro tem habilidades parecidas, só que no geral eles tentaram ser mais originais. Mas então eu e o Igrão, que é o roteirista da fanfic, tentamos imaginar em quais situações cada alienígena poderia substituir qual. E pra começar, o Chama. Cara, o Chama é fácil de imaginar quem iria substituir ele. E vocês viram no começo do vídeo que seria quem? O Elementar, né rapaz? Inclusive eu gostaria de pedir desculpas mesmo por causa que no vídeo dos usagens do Omni Hero, eu falei que o Elementar não tem poder de fogo e sim de lava. Só que isso foi um engano por causa que o Igrão, ele se confunde na hora de escrever o roteiro daquele vídeo e o Elementar tem sim poderes de fogo que ele combina com os poderes de terra pra criar lava. Entenderam? E assim, imagina que louco seria esse o Elementar no lugar do Chama. Tipo, em vez dele criar outro incêndio pra apagar o incêndio, ele ia usar poderes de água. Em vez de criar tornaz de fogo pra se transportar pra outros lugares, ele ia usar tornaz de vento. Ele ia usar poderes relacionados à terra pra usar aquele poder de pedra, né? Que o Chama tem meio que um anjo cinésico. Aí o Elementar podia usar esse poder de terra pra fazer a mesma coisa que o Chama. Ou seja, o Ben 10 anos com o Elementar não ia prestar, não. O Besta é um dos casos que eu falei que é difícil escolher um substituto. Por exemplo, no resumo do episódio 1, no começo do vídeo, colocamos que o Quimera ia substituir o Besta por causa da piada da Gwen. Falar, ah, ele é um rinoceronte igual faz com o Besta, ah, é um cachorro, entendeu? E assim, o Quimera, pra quem não lembra, ele tem poder de assumir qualquer forma de qualquer animal. Então, cenas como o episódio Feliz Natal, que o Besta se desfaça de rena, podia ser o Quimera na forma de rena. Ou, por exemplo, cena que a Gwen faz um feitiço lá na época da Visita, que ela enfeitiça o Besta pra fazer os cachorros se apaixonarem por ele. Podia ser o Quimera em forma de cachorro. Entendeu? Mas sabe qual outro substituto poderia ser pro Besta? XYZ. Você deve se perguntar, oxe, Daniel, o que é que tem a ver o XYZ com o Besta? Tá, tá, a gente sabe que as principais características do XYZ são o quê? É ter as personalidades e se dividir em dois. Mas o XYZ, como vocês sabem, tem o olfato e a audição bem aguçadas. Que poderia substituir o Besta em cenas que ele fareja algo. E uma força bem grande, que poderia substituir as cenas que o Besta destrói coisas com suas garras. Então, o XYZ também serviria como substituto útil pro Besta. E eu diria que até mais que o Quimera. E eu sei que vocês que acompanham o Omni Hero devem estar se perguntando por que não escolheram o Eletrocego pra substituir o Besta se ele tem uma visão parecida com a de Vulpimansa e sua raça é selvagem. Calma, que falaremos mais sobre o papel do Eletrocego no clássico mais tarde aqui no vídeo. Já sobre o Diamante, eu acredito que os melhores áreas pra substituir ele seriam o Snowbeast e o Arial. O Arial, como vocês viram, colocamos ele na cena que o Diamante luta contra os robôs. Mas por um motivo que, assim, o Arial tem uma habilidade que eu não cheguei a comentar no vídeo do Usagem de Omni Hero. Que quando o corpo dele é atingido por ataques quentes, ele vira vidro. É igual o Arial da Amina. Se você não viu lá sobre o Arial da Amina, eu vou deixar aí no caso que eu fiz um vídeo falando tudo sobre o Arial. Assim, achamos que a melhor oportunidade de mostrar essa habilidade do Arial é nessa cena do primeiro episódio. É como eu falei, é bem difícil estabelecer um substituto fixo pra cada um. Então, nesse caso, qual o melhor substituto pra ele? O Snowbeast. Por causa que mesmo o Snowbeast sendo um urso polar, o Alexandre, que foi o cara que criou ele, falou que os poderes do Snowbeast foram baseados no Diamante. Com a habilidade do Snowbeast de criar armas de gelo, que são referentes à habilidade do Diamante de fazer armas com seu corpo. E a Criocinésia, que faz o Snowbeast controlar gelo igualmente o Diamante controla seus cristais. Então, vamos lá. O Diamante poderia ser substituído pelo Arial, em cena que ele reflete ataques, e pelo Snowbeast, no geral, em grande parte. Mas se o Snowbeast substituiria o Diamante, então o Tetrax seria da raça dele? Exatamente. O Tetrax seria um Kumafrigian. Então, imagina aí o encontro, né? O Snowbeast e o Tetrax Kumafrigian. Que combinaria, por causa que é visto na HQ que os Kumafrigians são uma raça guerreira. Aí, será que o Tetrax chamaria o bem pelo nome, já que os Kumafrigians só chamam pelo nome que eles respeitam? Agora, para substituir o meu querido XLR8, também pensamos em dois aliens para as ocasiões diferentes. Pelo modifico que eu falei antes. E como os aliens de One Hero são mais originais, entre aspas, podendo dizer assim, não tem como um alien ocupar 100% do trabalho do outro. E assim, o Narigudo seria um substituto ideal, por causa que mesmo que ele não pareça, ele é um alien velocista. Tanto que esse design, ele não tem nem a chinela para aparecer mais, para passar mais essa ideia. E assim, a gente poderia deixar o Narigudo como um substituto fixo para o XLR8, mas, cara, não dá para imaginar ele salvando as pessoas que nem o XLR8 faz. A gente pode fingir que ele conseguiria, mas para ser mais realista, eu e o Igor pensamos em outro alien para isso. Que é quem? O Blast Turtle, para quem não sabe, é o Coraça, só que ele foi mudado o nome aí. Mas assim, ele só serviria para as cenas de resgato, porque o Narigudo é um alien pequeno e fraco. E o Blast Turtle, a gente sabe que ele tem vários modos e equipamentos na estrutura dele. E um deles são turbinas e rodas que dão a ele meio que um impulso. E é claro, ele não é super rápido. Apenas ele pega um impulso, um impulso maior, mas daria para usar sim em cena de resgato do XLR8. Se você não quiser imaginar um Narigudo salvando a galera com os bracinhos dele pequenininhos. Agora, o Massa Cinzenta, ele é um dos poucos que a gente conseguiria, sim, afirmar que tem um alien que substituiria ele em todas, todas as ocasiões. E o que é que eu estou falando? Estou falando do Mago. Por quê? Por causa que o Mago é o único alien com super inteligência do Omni Hero. E basicamente só por causa disso. Só porque ele é inteligentão. E a gente vê aí que o design do Mago, do clássico, feito pelo Vini, é baseado no design do Mago sem capuz que o Alexandre do Omni Hero revelou um tempo atrás. Assim, o Mago além de ter uma super inteligência, ele tem os feitiços dele. E mano, bem de 10 anos brincando com os feitiços do Mago, daria certo? Não. E no vídeo do design de força alienígena, no clássico, eu falei que o episódio de um probleminha, ele não iria acontecer por causa que, tipo, o Artrópode estaria no lugar do Massa Cinzenta. Aí, tipo, não ia ter, não ia acontecer do mesmo jeito ali, por causa que o Artrópode não é pequenininho, que nem o Massa Cinzenta, aí não ia acontecer as mesmas coisas. Agora, aqui no Omni Hero, o Igrão, ele fez todo o enredo pra acontecer do mesmo jeito, praticamente do mesmo jeito, do episódio de um probleminha. Que aí seria assim, o Ben, após ser exótico pela Gwen, após dar sua altura, e ele não ia conseguir entrar no Tobogã, ele ia tentar virar o Quimera, né, pra, tipo, assumir a forma de um Tubarão e assustar a galera. Só que ele, aí, acaba se transformando num Mago. Só que ele ia pensar, bom, já que é assim, vou mostrar pra Gwen quem é a baixinha aqui. Aí o Ben, ele ia solicitar um feitiço pra fazer a Gwen ficar baixinha, mas por um deslize, né, por causa que ele tem que ficar, ele tem que prestar atenção, tem que ter todo um negócio assim, concentração, aí ele meio que deu uma foda de atenção ali, aí ia soltar o feitiço nele mesmo, e ele mesmo ia ficar baixinho, e ia acabar bugando no Matrix, aí pronto, aí o resto dele ia ser do mesmo jeito, lá, que a gente conhece. E se o Massacizenta é o Mago, então nada mais do que a gente imaginar que o Asimuth seria um Magic Straw, e seria louco, né, porque tem uns momentos da série que a Kai e o Zack lá em Omniverse, eles falam que o Matrix é um relógio mágico, só que o Ben fala, não é magia, é ciência. Então nesse caso aqui, nessa realidade, seria engraçado a gente imaginar que eles falaram, nossa, você tem um relógio tecnológico aí, aí o Ben fala, não é tecnologia, é magia. E cara, o Quatro Braços é outro que é um dos poucos que só tem um alien que conseguiria substituí-lo em tudo que seria o Power Up, porque assim, o Power Up é um alien focado em força, só que diferente do Quatro Braços que tem braços extras, ele ganha ali umas placas de metal que o corpo dele adquire quando ele apanha. E o Power Up também poderia criar terremotos com sua força, e se a gente for pensar assim, podemos pensar que a Tine seria um One-Up Musk, e ela que ensinaria o Ben a usar os terremotos, que nem a Tine é a original, que é ela que mostrou para o Ben que o Quatro Braços tem aquelas palmas lá que ele faz, que isso foi revelado no Pop-Up do clássico. O Insectoid, vamos lá, ele tem três poderes principais, voo, ferrão e a gosma dele. No quesito voo, o eletrocego pode substituir ele, mas o Quimera também é um alien que pode substituir ele no quesito voo e também criar um ferrão com seus poderes. Mas como eu falei, o Quimera conseguiria substituir qualquer alien animalesco. E, bom, a gente poderia imaginar que a gosma dele poderia ser substituído pelas melecas do Narigudo. Vamos agora para o Aquático. O Aquático só dá para ser substituído por um alien que eu já falei muito dele aqui nesse vídeo, que é o Quimera. Por causa que o Quimera não tem outro alien do Omni Hero que seja nadador, então o Quimera é o único que conseguiria pensar para substituir o Aquático, tipo ele poderia, por exemplo, assumir uma forma de tubarão nas cenas para substituir o Aquático, entendeu? Só que o engraçado é que a galera da fanfic Ben 10 Classic Recalibrate, que foram os caras que fizeram esses frames que eu estou mostrando aí no vídeo, eles imaginaram como se fosse o Snow Beast se ele tivesse aquela fraqueza do Aquático ao calor, mas assim, o Alexandre do Omni Hero já falou que o Snow Beast não tem fraqueza ao calor, a altas temperaturas e nem as armas dele derretem com o calor. Só que seria legal a gente imaginar ali, tipo assim, no clássico o Snow Beast tivesse essa fraqueza do calor, tipo, se incomodasse assim com o calor que nem um A4, aí quando ele fosse crescendo, assim quando ele tivesse 16, 18 anos, ele ia se acostumar com temperaturas grandes. Vamos lá, vamos falar do Ultra T e quais os áreas que poderiam entrar no lugar dele. Bom, primeiro poderia ser o areal, por causa que ele é um alien que nem o Ultra T e o Cosmo de poder de se modelar, por causa que ele é uma areia viva. E mano, esse areal de Omni Hero, por ser um Samurai de Areia, seria bem épico ver ele no episódio fim de jogo, que é o episódio lá dos videogames do clássico. E outro alien que serviria bem seria o Blast Turtle, por causa que, assim, ele é um alien que ele é baseado em máquina e o Ultra T atualiza máquina. Então a gente pode inventar paralelos, que por exemplo, ensinando-se que o Ultra T atualiza alguma máquina, em vez disso é o Blast Turtle em si, usando as máquinas dele. Por exemplo, em A Última Risada, assinando que o Ultra T vira uma máquina para atirar borda de golfe nos Psicolocos, em vez disso poderia ser o Blast Turtle atirando com os canhóis dele. E pra finalizar, Fantasmático. Cara, o Fantasmático só pode ser substituído por um alien do Omni Hero. E esse aí seria quem? O Eletrocego. Vamos relembrar aqui os poderes do Eletrocego. Ele tem voo, hipervelocidade, pode criar ondas e presas elétricas, se transforma em eletricidade, fica intangível e invisível. Ou seja, o Eletrocego não é literalmente um fantasma como o Friagem e o Fantasmático, mas ele tem basicamente os poderes do Fantasmático sem a parte da possessão, mas tem o bônus de poderes elétricos que assim o Fantasmático não tem, mas ele já mostrou, pode fazer meio com choque, né? Lendo os Psicologos, então tá valendo. E se o Eletrocego é um fantasmático, logo se esqueceria da raça dele. E assim, o plot desses isca que o Igrão fez, foi assim, ele entrou no Omnitrix quando a Miax, ela foi coletar o DNA da espécie dele, e na hora ele virou eletricidade pra atacar, mas acabou ficando preso no relógio. E essa forma dele que tá aparecendo ali na tela, aconteceria como uma troca de pele, né? Que após sair do Omnitrix, o seu pelo cairia e revelaria essa forma. E em vez dele ser fraca a luz, por causa que a gente sabe, Eletrocego, já diz o nome, Eletrocego, não faria sentido ele ser fraca a luz. Então ele seria fraca aí ao som, mais um ali fraca ao som, meu Deus do céu. Então é isso, essas seriam as utilidades e momentos que os fanais da Omnitrix seriam úteis no clássico, substituindo os 10 originais. Imagina aí as mutações do Kevin como Elementar, como Power Up, e o Kevin 11 com esses aliens. E é isso, meus queridos, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu confesso que elaborar esse vídeo com o Daniel foi muito divertido, e eu espero que vocês tenham gostado também. E vamos lá, dar os créditos a quem tornou esse vídeo realidade. Gostaria de lembrar que todos os aliens são aliens pertencentes à fanfic Ben 10 Rise of the Omni Hero. O Daniel já fez outros 3 vídeos com o tema dela, e você pode acompanhar mais sobre ela no nosso canal no YouTube, que em breve terá mais conteúdos, e nas nossas redes sociais. Os links estarão nos comentários fixados. E falando na Rise of the Omni Hero, eu gostaria de agradecer ao André Prats, um dos nossos ilustradores, que fez os designs do Blast Turtle, Tini, Tetrats, Seascare e Azimuth com as raças trocadas. Muito obrigado, André. E eu não poderia deixar de agradecer também ao Vinitian, que foi o primeiro artista que se dispôs a fazer os designs dos aliens no Clássico, e que fez 6 aliens que estão aparecendo aí na tela pra você. E também, cara, eu não podia deixar de agradecer ao galera da classe, da Ben 10, Classe Recalibrate. É, meu inglês é péssimo, me perdoem mesmo, galera. Que é uma fanfic do Facebook, que ela reconta os episódios do Ben 10 Clássico, só que com aliens do Ben 10 Força Alienígena. Foi baseada num vídeo do Daniel, e vale muito a pena. Toda semana ele se inscreve em um episódio do Clássico. Confere lá. E como vocês puderam ver aí no vídeo, a qualidade dos frames dos artistas é fantástica. Deixarei o nome de todos os artistas que fizeram os frames e seus Instagrams, quem pediu pra divulgar, aí nos comentários fixados. E só uma menção honrosa aqui, pra quem não tem Facebook, não tem como acompanhar a fanfic, ela também tem um canal, quer dizer, não a fanfic, mas tem um canal no YouTube chamado Gustavo Lavor, que ele faz vídeo lendo a fanfic. É de um jovem prodígio, eu recomendo aí pra quem tem interesse, não tem Facebook. E no mais é isso. Os links da fanfic Classe Recalibrate, o Omni Hero, estarão na descrição. Agora mais detalhes sobre os artistas e tudo mais estará nos comentários fixados. Muito obrigado a todos os inscritos do Daniel, por estarem nos vendo aqui em mais uma junção. É nóis, falou e nos vemos na próxima união. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!